Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, no vídeo de hoje é um vídeo de Get With Me. Sim, se arrume comigo para uma inspiração da Shein. Vi um look na internet e vou reproduzir ele aqui com vocês. Simplesmente é babadeiro. Vem comigo, já se inscreva no canal e já me segue lá no meu Instagram. Agora, estou com esse look aqui, simples, os shorts pretos com uma camiseta preta. Quem conhece Gabriele, seja bem-vindo, que eu adoro roupa preta. Mas eu vou comprar uns verde, uns laranja, uns rosa. Então, a inspiração da Shein que eu vi na internet foi simplesmente... A moça estava usando este raibã preto, muito lindo. O que vocês acham? Uma graça. Simplesmente, é muito idêntico, olha a foto aí. Muito idêntico, né? Olha, só que ela está loira, né? Ela está morena. Esse chapéu, que é a de camursa, que a gente vai colocar... Que lindo. Olha, ele tem esse detalhe aqui. O da moça parece ser um pouco menor. Mas não tem problema. Como? O raibã, ele é bem idêntico mesmo. Pode ser um pouco mais escuro, né? Ele é redondo. Bem idêntico mesmo. Eu ganhei este raibã, é uma gracinha. Tem de várias cores, né? Tem azul, tem esverdeado. Agora está calor, mas tudo bem. Porque o look, como vocês viram, é esta camiseta meio de tricô, de manga comprida e de agola alta. Que traz muita elegância. E simplesmente vou usar sempre... Troquei de colar agora. Essa aqui é uma pedrinha prata. Olha que graça essa camiseta. Camiseta, uma blusinha de tricô. O que você achar melhor. Só sei que é muito elegante por causa da agola alta e do estilo dela. E é claro que eu tinha uma saia de couro de cintura alta. Com dois bolsos na frente. Essa saia eu acho ela muito bonita. Olha. Eu gosto dela. Atrás ela não tem bolso. Ela tem esses botões na frente. E vai ficar bem legal. A gente vai mostrar, né? Os ângulos. Que é super estilista. Dá pra você guardar alguma coisinha aqui, né? No bolso. Mas não recomendo, não. Tá? Aqui também tem um zíper. Ela abre de lado. E o próximo item que tava aí na foto simplesmente é uma bota de cano baixo, né? Tenho esta daqui. Ainda bem que é preta. Porque eu tenho a preta. Então vai ficar bem legal. Vamos lá e daí vamos analisar o nosso look. Acho que vai ficar lindo. Pra onde eu iria com este look? Com certeza usar de noite. Porque estamos ainda no calor. Né? Ou simplesmente trocar a camiseta. Mas então vamos vestir que eu estou ansiosa. Vou colocar a foto aí de novo pra vocês verem. Dê a sua opinião se ficou parecido. Ela fez com o cabelo meio que preso. Eu vou fazer cabelo meio solto mesmo. Então vamos lá. Olha que legal que tá ficando. Aí eu vou dar um ajuste aqui na saia. Mas gostei, viu? Aí o colar eu tirei, né? Porque a moça tá sem o colar. O que vocês acharam? Ai, que lindo que tá ficando, hein? Legal ver as coisas pela internet que ajuda bastante a gente no dia a dia. Então simplesmente agora o chapéu. Então eu baguncei um pouquinho o cabelo, mas não tem necessidade de estar arrumando. Simplesmente o chapéu dela é um pouco menor aqui nas laterais. Mas não tem problema. Aqui esse chapéu também é muito elegante e usado pelas pessoas ricas. E é claro, gente, o Ray-Ban é como se a gente estivesse no inverno. Tipo, se tá inverno, por que você vai usar Ray-Ban? Deu pra entender? Tipo assim, não sei, sabe? Aí aqui o meu Ray-Ban, ele tá um pouquinho torto, mas não tem importância. Aqui tava o meu lacinho. Deixa eu pegar meu lacinho aqui. Eu preciso dar uma arrumadinha aqui. Ai, eu vou querer fazer uma foto cheia de filtro. Aí agora a gente arruma a saia, que eu vou colocar este laço aqui. Eu já deixei separado do que o lacinho. Eu ia usar o lacinho, mas este laço aqui também, olha, ele é muito chique. Ok? Ele é muito chique. Deixa eu arrumar outra câmera aqui. Ele é muito chique, este laço. E simplesmente ele é uma presilha atrás. Aí, essa é a solução. Porque tem mulheres que usam também alguns cadarços. Aí a gente coloca aqui atrás este laço. Que vai ficar super legal. Aí atrás ficou assim. O que vocês acharam? Assim ficou bem legal. De lado. Faz a pose. A pose da gata. E simplesmente de frente. Deixa eu chegar bem pertinho agora. Igual eu falei, meu raibã tá meio assim. Ah, esse negocinho eu acho que eu vou colocar pra trás. Pera aí. Quero colocar ele pra trás. Simplesmente pra ficar liso aqui. E o cabelo pra trás também. E é isso. Agora a gente faz uma pose. E é isso. Que chique, hein? Ah, o que vocês acharam? E pra finalizar o vídeo, vamos colocar os nossos sapatos. Tcharam! Olha com a botinha. Que graça. Foi muito legal, né? E eu não tenho espelho pra mostrar. Look final! Ai, gente. Mesmo com o calor que tá, eu vou querer simplesmente estar tirando uma foto. Né? Ai, amei essa bota. Combinou bem mesmo. Tipo assim, bem... A gente faz várias... Vários modelinhos de foto. E é isso! Espero que vocês estejam gostados, gente. Porque eu amei. Dá pra reconhecer que sou eu? Claro, gente. Meu cabelo já tá armando já. Porque, gente, tá muito calor. E é isso. Mas vocês viram que legal? Dicas da internet incríveis. Que você pode usar na sua casa. E o vídeo foi esse. Um beijo de Gavis e até a próxima. Tchau!